Você tá mexendo no WhatsApp, você tá mexendo no Facebook, às vezes você tá numa ligação, qualquer coisa, e fica brotando ali aquele tanto de propaganda. O que isso significa? Isso significa que o seu celular está com vírus. Essa não é uma notícia muito legal de receber, mas é a pura verdade. O seu celular está com vírus e existe um jeito de tirar esse vírus, tá? Você precisa instalar dois aplicativos. Você vai tentar com um primeiro e depois você vai tentar com outro, tá? O primeiro aplicativo ele chama Dr. Web Lite, tá? Então esse aplicativo você vai baixar diretamente lá na Play Store. Então você vai abrir o aplicativo do Google Play ou Play Store, ok? Que é onde está escrito Play Store e o símbolo é um triângulo, né? Você vai usar esse aplicativo para baixar outros aplicativos. Você vai clicar aqui em cima, onde está escrito Google Play e você vai escrever isso aí que eu disse. Dr. ponto... olha aqui, ele até autocompletou pra mim. Então Dr. Web Lite, certo? Inclusive eu tenho esse antivírus aqui. É este antivírus aqui, ó. O símbolo dele é verde, né? Fundo verde como uma espécie de aranhazinha. E o nome dele é Antivírus Dr. Web Lite. Então você vai abrir o antivírus e aí ele vai precisar de várias permissões. Ele vai perguntar se você permite acessar os arquivos do celular. Ele vai te fazer algumas outras perguntas. Você vai confirmar. Só é possível que um aplicativo interaja com o celular se ele tiver permissão pra isso, ok? E aí depois você vai apertar em verificador e aí ele vai verificar se tem algum aplicativo, se tem algum vírus instalado no celular, ok? Com certeza vai achar. Porém, se ele não encontrar, você vai instalar um outro. Que ele funciona bem parecido e ele se chama ADW Cleaner. ADW, ADW Cleaner, ok? Então é esse aplicativo que você vai instalar. Você vai escrever ADW, inclusive já autocompletou aqui, né? ADW Cleaner. E é esse aplicativo aqui mesmo. Mawar Bytes. Então aqui é este o símbolo dele. Ele é redondo, fundo azul, esse M meio tortinho e vai estar escrito Segurança da Mawar Bytes, antivírus e antimalware, ok? Então você vai instalar esse aplicativo e você vai realizar todos os passos que ele está falando. Você vai pesquisar por vírus no seu celular. Não é?